A diretoria do Democrata apresentou na tarde dessa terça-feira o elenco para a temporada de 2023. Com agenda de jogos extensa, a comissão técnica escolheu 26 jogadores para compor o time valadarense que vai disputar a Recopa Mineira, o Campeonato Mineiro Módulo 1, a Série D do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Olha a pantera, o calendário cheio, hein? Entre os jogadores contratados pela diretoria, seis atletas já possuem passagens em outras temporadas aqui pelo Democrata. São eles o goleiro Lucão, os zagueiros Gabriel Batista e Rafael Caldeira, o meio-campista Mateuzinho e os atacantes Nael e Tiaguinho. Tá aí, viva a pantera!